Chegou o super feirão de inverno leve! Para esquentar o clima e derreter os preços! Calças femininas em lã, só R$ 14,90! Jaquetas a partir de R$ 29,90! Blusa feminina, apenas R$ 14,90! Calça moletom, só R$ 12,90! Calça jeans e social masculina, só R$ 19,90! Camisas em crepe, só R$ 24,90! Aproveite o mega prazo do feirão! Todo inverno em 10 vezes, sem entrada! Tchau, tchau!